E tem, né? A gente já tá primeiro, já tá na período, a cidade é nossa, sendo que, mas enfim, né, brincadeira da parte e tal, mas também, né, e a gente tá negociando, no caso vai ser no mesmo dia, e de preferência seria na área central, mas em todo caso ainda permanece como sendo o salão vermelho da prefeitura ali, que a gente vai tá fazendo no dia 9, porque eles agora abriram pra 100 pessoas, pra dar... Adentrando o espaço ali pro dia e tal, então eles querem que a gente coloque tudo...